Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerdplay de Let's Settle This! Que em uma tradução livre seria, vamos resolver isso. Sabe aquelas discussões de internet determináveis, tipo assim, Marvel vs. DC, esse vestido aí é branco e dourado ou preto e azul? Essas discussões que nunca têm fim, Mal e Vidane, irão debater cada uma dessas discussões, irão chegar a uma conclusão, irão votar em uma conclusão. E aí ele mostra o que que o mundo inteiro votou. Se você acha que tá certo, vê se a maioria tá do teu lado ou não tá. Excelente jogo! Pra resolver todas as questões de uma vez por todas, ou não. É melhor ter paz do que estar certo. Talvez você não deva jogar esse jogo por causa disso. Seguir esse mantra do senhor que é aqui. Logo depois do... Momento já é um absurdo... Sim, né? Eu quero lembrar que domingo, dia 12, você vai estar certo e você vai ter paz. Porque teremos o Oscar de pijama, exatamente! Esse domingo é o Oscar, né? Tem Batman concorrendo, tem Avatar, tem Top Gun Maverick. Assim, esses são os filmes nerds e tal, que será que merece? Será que não merece? Mas tem um monte de outros filmes bons que você, se não viu, a gente vai estar comentando eles e tal, e você vai ter vontade de ver depois da premiação. O fato é que vai ser muito divertido, porque eu, Azaghal, o Catiúcha Barcelos, o Marcos Falaresa e um monte de outros convidados estarão conosco ao vivo neste canal aqui no YouTube do Jovem Nerd. Dia 12, a partir das 20 horas, vamos cobrir desde o tapete vermelho até o fim da premiação. Vai ser muito divertido. Todo mundo de pijama, porque é assim que todo mundo assiste o Oscar, em casa de pijama, e a gente vai estar junto com vocês. Estamos juntos. Isso aqui, ó, é sobre isso. Então não perca, porque também vai ter no TikTok do Jovem Nerd ao vivo, se você quiser ver tudo que a gente está falando lá. Só que na vertical, se você é o cara da vertical, nova geração aí, bota lá no TikTok, a gente vai estar junto, comentando o Oscar como segunda, como terceira tela. Exatamente, vai ser muito maneiro. Não perca, bota o sininho aí para você lembrar. Domingo, 8 da noite, live de Oscar de Jovem Nerd, o Oscar de pijama. Vem conosco, bota o seu pijama, hein? Tudo bem, olha só, estamos aqui no Nerd Player Diferente. Estou aqui com Vitor Faglione Rossi, o Príncipe Vidani, lá do mal acompanhado. Olá, tudo bem, gente? Alegria. Vitor, eu chamei você aqui porque nós temos quantos anos de internet já trabalhando nessa rede desgraçada? Ah, nós juntos já há mais de 10 anos, né, Maurício, pra pensar assim? Mais de 10 anos, produzindo conteúdo e sendo ignorado fortemente. Sim, sumariamente. Sumariamente, é, exato. Não apenas por marcas, hein, mas por pessoas também, CPFs e CNPJs ignorando a gente. Mas, graças a todo esse conhecimento que a gente adquiriu em 10 anos de internet, eu trouxe você aqui, Vitinho, pra gente finalmente colocar um basta e definir grandes debates na internet. Vamos definir o que é o que na internet. Exato. Beleza? Mas você está preparado. É uma missão grandiosa. Você está preparado pra isso? Pra mim, é um dia comum, né, de dizer que tenho razão e afirmar com muita certeza sobre algo que não entendo. Então, vambora, Maurício. Estou certo. Vamos resolver isso, Vitinho. Ah, vamos resolver. Mais um Nerd Player que vai ter comentários do tipo Isso nem é jogo. Pô, podia estar jogando o God of War. Ele está jogando o Ragnarok. Pô, está jogando isso. Estragaram meu almoço. Mas vamos lá. Ó, primeira questão. Primeiro debate a ser resolvido. Vitor, se pronuncia GIF ou JIF? Não existe debate, Maurício. Nenhum debate. É GIF. Ninguém fala JIF, gente. É GIF. Não, não. JIF é muito errado, cara. Aliás, tem outro formato de imagem, que é JIF, que é J-I-F-F. Então, assim. Ah, tá. E aí, como é que você fala o JIF? Se tem GIF e JIF. Exato. E GIF é uma sigla pra Graphics in a Format. Eu não lembro o que eu ia agora, mas é isso. Mas é Graphics. E Graphics é J-Réfics ou é Gréfics, Maurício? Você me fala. É verdade. É verdade. Isso é um argumento bem forte. Você falou com tanta propriedade que eu não vou nem cogitar que você tirou isso da sua cabeça. Não, jamais. Eu posso estar evitando tudo. É verdade. Então, olha, internet. Estamos decidindo agora. É GIF, tá? E a maioria concorda. A maioria está certa. A internet está com a gente. Está com a gente, internet. Isso aí. Perfeito. Próxima questão. Próximo debate. Aquele vestido... Ah, esse vestido aqui, ó. Famoso vestido. Aquele vestido, ele era azul e preto ou ele era branco e dourado? Maurício, a resposta correta é esse vestido é horroroso, né? Ninguém fala sobre isso, como esse vestido é feio, mas ele é claramente branco e dourado, Maurício. Não existe preto e azul, hein? Não, peraí. Não, peraí. E lavamos nós? Peraí, eu sei o que você está fazendo agora. Eu sei que eu te conheço. Você está entrando na onda, porque esse vestido foi um grande, né? Foi um grande trote da internet. Isso, verdade. Ninguém estava vendo branco e dourado. Não, eu vejo até hoje branco e dourado. Não, para. Aonde você vê? Aonde você vê branco e dourado? Ali onde é dourado eu vejo dourado e onde é branco eu vejo branco. Flashback. Preto e azul. Não, não está de sacanagem. A gente está vendo preto e azul assim, de frente. Não, não é impossível. Você está forçando a barra. Eu trouxe você aqui. Não, eu trouxe você aqui para uma discussão séria. E eu também estou sério. Para a gente acabar com esse hoax da internet. Esse vestido não é branco e dourado. Ele é azul e preto. Nunca foi azul e preto, Maurício. Onde é que é o preto? Na parte que é dourado e preto, estamos falando. Eu admiro. Eu admiro. Eu admiro essa sua... Você se segurar ainda nessa brincadeira. Eu admiro isso. Você sabe que eu acredito que daltonismo, a grande teoria da conspiração, não existe. As pessoas mentem que não vêem cores. Não acredito em daltonismo. É verdade. Você não acredita. Você não acredita. Na Terra Redonda, você acredita? Acredito. Me convenceram. Me convenceram da Terra Redonda. Você foi convencido pela Terra Redonda. Mas o daltonismo, ninguém fala que é um grande acordo internacional para as pessoas dizerem que não enxergam algumas cores. Mas é impossível alguém não enxergar alguma cor, Maurício. Eu não acredito em mim. Mas o que as pessoas ganham com isso? Ganham privilégios de modo daltonico nos jogos. É isso? É sacanagem, sacanagem. Pelo amor de Deus, sacanagem. Mas seria uma boa teoria da conspiração, hein? Olha aí, vou deixar aí. Privilégio do modo daltonico. Por que jogo tem modo daltonico e os canais de TV não tem modo daltonico? É isso aí, tá vendo? Reforça a minha teoria da conspiração. Por que não tem sala de cinema com modo daltonico? Questões que apenas a teoria responde, Maurício. Apenas a farsa do daltonismo responderia. A farsa do daltonismo, vamos ver. Dito isso, branco e dourado. Será que a gente vai ser cancelado pelos daltonicos? Ah, não. É brincadeira, gente. É brincadeira, gente. Tanto os que não veem verde, os que não veem vermelho, são todos iguais. O daltonismo é o quê? Ele não vê o verde e o vermelho, é isso? Depende, tem vários tipos de daltonismo, né? Inclusive, eu tenho vários colegas de trabalho que descobriram no trabalho que eram daltonicos fazendo teste aí de daltonismo. É, porque como é que vai saber, né, que é daltonico? É, se for um, né, tipo de daltonismo que nunca te afetou, aí você vai ver o cara tá vestido com a bermuda totalmente diferente da camiseta, as coisas tudo esquisitas. Mas isso é mais comum do que a gente imagina, né? Será que se vestir mal é um... Se a questão for cores, pode ser um sinal, né? Mas se a questão for o cara usar bolinha com listrada, aí o cara é só brega mesmo. Aí não dá, né? Aí não tem daltonismo que salve, né? Não tem, não. É questão de... Desculpa. É isso aí. Tá, você vai no branco com o dourado mesmo? Cara, eu vejo o branco e o dourado. Eu sei, Maurício, eu vou te ajudar. Eu sei que já provaram que o vestido é preto e azul, eu sei. Aham. Mas nessa foto ele é claramente branco e dourado, vou fazer o quê? Eu queria enxergar, eu juro por Deus que eu queria enxergar ele. Cara, é, você queria ver o mundo pelos meus olhos, Maurício. Mas então se quiser botar azul e preto, pode botar, mas eu vejo branco e dourado até hoje, cara. Não, eu vou na sua, eu vou na sua. Você é muito mais especialista do que eu. Vamos lá, no branco e dourado. Ah, ó, tá 35%. Acho que foi bem maior do que o GIF. É, não, tá mais pau a pau, velho. É a resistência branco e dourado, a gente segue. Tá bom, então tá certo. Próximo debate. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Pode parecer difícil de responder. Isso é quase filosófico, hein? É, mas eu tenho a resposta certa, não sei por que isso é um debate. É, Ló, é por isso que eu te trouxe aqui, porque você tem sempre a resposta certa. Por isso, aí é óbvio, tá? E eu vou usar, né, meu amigo Carlos, Carlos Darwin, né, como exemplo. Aham, grande Carlos. A gente não é macaco, certo? O ser humano não é macaco. Não, não é macaco. O ser humano não é um símio primata dessa forma. Não, não é. A gente é... Temos um ancestral em comum em algum momento. A gente sabe disso. A gente tem muito cientista que chama os simposéses de primos, né, da humanidade. Geneticamente... Será que é por isso que chama primata? Não sei. Porque vende brilho? Agora é. É por isso agora. Mas não sei. Olha aí. O meu ponto é, um animal que não era uma galinha, um dia botou um ovo de galinha. É uma loucura. É, mas aconteceu. Entendeu? Aí ela passou a ser considerada galinha. Exato. Então, primeiro veio o ovo desse animal que chocou uma galinha. Mas era outro animal que deu origem à galinha. Isso, né? Entendi. No processo científico não existiu um ovo que era o primeiro ovo de galinha da humanidade. Isso é, ok. Mas o ovo veio antes. O ovo veio antes. O ovo tá aí desde a antiguidade. Então é isso. O ovo tá aí, né? O ovo tá aí pra quem quiser ver o ovo. Exato. Então, é bonito isso que você falou, Vitor? Porque, levando outra coisa em consideração agora, que eu não tinha nem pensado. De uma hora pra outra, um animal virou galinha. É, igual no Pokémon, né? Mas aí eu te pergunto, já que a pergunta é o ovo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque você tá me dizendo que esse animal começou a ser considerado galinha depois que ele botou o ovo. Não, depois que nasceu do ovo. Não, nasceu a galinha. Algum outro animal botou o primeiro ovo de galinha do mundo. Ah, entendi. Então esse animal que botou o ovo ainda não é galinha. Ainda não é. Não é? É só o bicho que saiu do ovo que é galinha. Vou chamar ele de Sérgio. Tava lá o animal Sérgio. Sérgio, ok. Sérgio foi botar um ovo. Já tá um pouco esquisito, mas tudo bem. Sérgio baixou, botou um ovo, blá, nasceu a galinha. Ué? Nasceu a galinha. Ah, tá. Aí o Sérgio falou, pô, parece muito comigo essa galinha. Mas não é exatamente igual. Não é, não sou eu. É parecido, mas não sou eu. Exato. É outra coisa. É uma galinha. Faz todo sentido biológico. Vamos, então vamos. Então é ovo. O ovo. O ovo. O ovo. O ovo. Tá. Tem que ser o ovo, gente. Vamos ver. Se alguém falar que a galinha é maluquice. Tá certo. Eu tô até nervoso nessa, Maurício. Eu tô nervoso, cara. Esse eu tenho muita certeza. O ovo. Você destruiu o meu ovo. Ai. Por pouco, hein. Perdemos por pouco. Por pouco. Não, mas não é possível. A gente tá perdendo de dois a um. A gente só acertou o primeiro até agora. E os argumentos que a gente usou aqui foram perfeitos. São muito fortes. A internet não conhece os nossos argumentos. Eu acho que faltou nesse jogo aqui os argumentos, entendeu? Certo. Não dá pra fazer um debate sem argumento. Eu devia ter aqui um campo de texto pra gente dissertar sobre por que é um ovo e não é uma galinha. Mas tá pau a pau. A gente chegou perto. Vai. Dois pra internet e um pra gente. Isso. Dois para os errados e um para o certo. O sanduíche deve ser cortado na diagonal ou na horizontal? Eu escolho meus amigos pela resposta dessa pergunta, Maurício. Ninguém em sã consciência que corta o sanduíche na horizontal é... Que loucura, né? É que é maluquice isso, cara. Porra. Até a sanduicheira, Maurício. Ah, nossa. Parabéns. Cara, que agora você matou a pau. Tem a marquinha. Tem a marquinha. Exato, gente. Exatamente. A civilidade tem que continuar. Nós não podemos perder a civilidade. Cara, o dia que começar a cortar o sanduíche no meio, acabou. Que loucura isso. E tem uma lógica. Tem uma lógica para ele ser cortado na diagonal. Porque é igual a coxinha, que ela tem aquele biquinho. Comer na ponta. Você começar a comer pelo biquinho, gente. Quem come a coxinha pela bunda da coxinha é um outro doido. É isso aí. É um outro maluco. É isso aí. É maluco. Se tivesse essa pergunta aí, Maurício, daria 100%. Porque a coxinha, assim, eu também acho que é uma mentira. A galera mente que come igual o daltonismo. A galera mente que come coxinha pela bunda. Porque não é. O bagulho é diametricamente planejado. Outra coisa que você tem que considerar. Como é que você come algo que é muito gostoso? Você come a primeira parte que é muito gostosa, né? Porque seu estômago está com aquele espaço lá, né? Então, você não vai comer o ruim primeiro para comer a parte mais gostosa no final. É, eu acho que depende. Você come a gostosa no... Depende. Não. Porque a coxinha. Qual é a parte mais gostosa da coxinha? Não, eu concordo com você quando você fala de um objeto. Não vamos dar um objeto, mas de um alimento específico. Mas, por exemplo, você vai num restaurante por quilo. Aí você faz aquele pratão de salada com arroz, com feijão, com costela, bovina e mandioca. Que dia é nisso? Eu como a salada primeiro. Que é o que eu menos gosto. E aquilo é obrigação. Primeira obrigação, depois o lajeito. É, mas eu estou comendo a salada por obrigação. Exatamente. Então, tudo bem. Ufa. Beleza. Ali é saúde. Primeiro lugar. Depois é a diversão. Aí vem arroz e feijão. Aí a gente faz aquele reboco, né? De arroz e feijão, mandioca, farofa, né? Costela. E aí come. Beleza. Sim. Sabor. Então eu tomo correto. Então eu tomo alinhado, Maurício. Ufa. É, na lanchonete, por exemplo. Você pede lá o seu lanche e você pede a batata frita. Antigamente, o velho Maurício, que não tinha experiência de vida, comia a batata primeiro. E depois comia o lanche. Hoje não. Eu falo. O lanche, qual que é a melhor parte? É o lanche ou a batata? É o lanche. É o lanche. Eu como todo o lanche e aí o que sobrou de espaço eu preencho com a batata. É, mas você vê, eu sou parecido contigo, Maurício. Mas na verdade, pra mim, a batata também é a comida da ansiedade. Então aí você vai comendo, porque você tá esperando a outra pessoa, porque no meu caso eu sei que eu como rápido. Então eu tô comendo com a galera, eu vou comendo batata pra galera ir comendo o lanche. Eu dou aquele... Porque é de dividir. Ah, entendi. Aquele red start. Você tem que comer mais batata. Não. Sim. Não é pra comer mais batata. É pra eles poderem dar tempo de a gente terminar junto. O lanche e a batata. Ah, eu tava pensando que era pro outro motivo. Porque como a batata é o prato compartilhado, quem tá ali comendo vai comer mais batata. No seu lanche ninguém vai tocar no seu lanche. É, eu acabo comendo mais batata por isso, mas não é meu objetivo. Porque realmente eu não quero... Ah, entendi. Não é um objetivo egoísta. Porque um sanduíche pra mim, hoje em dia um lanche pra mim, Maurício, ele é um total de 10 segundos, se eu quiser levar ele a sério. Passou de 30 segundos de podcast. Se eu não comer de brincadeirinha, eu levo 10 segundos, cara. Eu empurro ele pra dentro, tem uma mastigação pra mim. Conversando. Se não estiver conversando, é 5 segundos. Eu coloco no fundo da boca, eu vou um hamster e vou conversando aqui com o resto da boca, pô. Tranquilo. Deixando minhas enzimas fazerem a digestão bucal primeiro. Depois eu empurro ele, como se fosse um bravo vecto, eu boto pra dentro, exato. Tá certo. Então, ó, toda essa conversa pra chegar à conclusão que é na diagonal, certo? A sociedade tem que sobreviver com civilidade, não tem jeito. Não, e o seu argumento sobre a sanduicheira matou. Se você tivesse falado só isso, eu já tinha matado. Diagonal. Nossa, isso aí, finalmente. Estamos amassando. Dois a dois. Dois a dois, finalmente. Próxima pergunta. Cereal é sopa? Rapaz, nunca tinha pensado pra esse ponto de vista. Vou começar. Não, eu já tive conversa sobre isso já. Cereal é sopa ou não é sopa? Vou. Primeiro vamos definir o que... Se a gente definir o que é sopa, a gente consegue definir se cereal é sopa. Cara, difícil definir o que é sopa, hein? É uma comida que você tem que comer no prato de sopa? É, tem que comer no prato de sopa. Mas pode ser uma tigela, que cereal você come na tigela. Você pode comer sopa na tigelinha. Pode comer sopa na tigela, é verdade. E nem tudo que vai na tigela é sopa, tá certo? Nem tudo, nem tudo. Pode ir amendoim. Amendoim não é sopa. Pode ir um amendoim na tigela. Mas, cara, e sabe o que me pega? Porque eu ia falar, pô, mas o cereal tem pedaços, né? Mas, pô, uma sopa de lentilha, uma canja, que também é uma sopa... Tem sopa que tem até macarrão. Eu acho que eu vou definir que sopa tem que ser quente, hein, Maurício? Mas tem sopa fria. Qual sopa fria? Aí é que tá. Tem sopa fria, tem aquelas entradinhas... Blood Mary. Blood Mary não é sopa, olha aí. Olha aí, Blood Mary é sopa. Porque assim... Suco de tomate é sopa? Não, é. Tomate é fruta. Se suco de tomate for sopa, suco de maçã também é sopa. Eu acho que vocês estão confundindo tudo. Tem sopa doce? Porque eu acho que sopa é salgado. Não tem sopa doce. Agora que eu tô pensando. Eu tô pensando agora. Hum, sopa... É verdade, não tem sopa doce. Sopa doce eu acho que não tem. Aí o cereal tá salvo, o cereal não é sopa. Ah, e o cereal se salva, o cereal não é sopa. É verdade. O Blood Mary continua em dúvida. A gente não precisa responder tudo. O Blood Mary eu tô na dúvida ainda. Acho que o Blood Mary tem álcool, então não é sopa, Pedrinho. Que aí a gente pode livrar ele por outro argumento. Mas aí você tá me dizendo que sopa não pode ter álcool. E tem receita que vai álcool. Sopa com álcool? Tem sopa que vai. Aí o cara joga um conhaquinho ali. Sempre joga um conhaque em alguma receita. Sopa de legumes com cachaça. Achei aqui receita. Que loucura isso, cara. Olha aí, tá vendo? Que loucura. Então não é drink. É sopa. É sopa, é drink. Mas é porque tá quente. Ah, não é. Olha aí, tô entrando no círculo aqui. Tá vendo? É complicado. Mas eu acho que a questão do doce, ela é bem forte nesse quesito. Ah! Pode tomar sopa de carnudo? Mas pode, né? Se você quiser, você pode. Pode. Mas a gente impede. Mas é livre. Sim, sim. Como, você pode tomar um Bloody Mary de colher também? Esse que eu ia falar. Eu ia falar, pô, o Bloody Mary você toma de canudo, não de colher. Mas se você for habilidoso, você pega uma colherzinha com a pedrinha de gelo, vai chupando ela. Com certeza, Vitor. Eu vou, em poucos anos, eu vou chegar na idade que eu vou ter que tomar as coisas de canudo e de colherinha. Sim. Eu já tô velho. Eu gostaria de me alimentar apenas de coisas que eu não precisasse usar os dentes. É verdade. Até porque o dente com o tempo, ele vai caindo, né? Vai quebrando e tal. É, mas o ponto pra mim é que as melhores coisas, você não precisa mastigar. As melhores comidas. É verdade, Maurício, por exemplo. Olha que grande frase. As melhores coisas, você não precisa mastigar. A melhor carne que existe não é aquela cássia, aquela carne que você pega desfiando, que você põe na boca e ela derrete. Ah, é verdade. Cara, o objetivo do ser humano é ficar banguela. Ele já fugiu um pouco do assunto do cereal aqui, mas eu fico pensando que o cereal, por ser doce, eu vou que não é sopa. Não é sopa, não. E o Bloody Mary resolve depois, vou pensar mais um pouco. Vamos ver se aparecem aqui Bloody Mary. Cereal não é sopa. Acertamos, 3x2, viramos o jogo, hein? Pô, mas aí o conceito de sopa, eu queria saber o conceito da galera também, porque, pô, fiquei confuso aqui, hein? Confesso que quebrou minha cabeça um pouco. Não, mas aí já é outra conversa. Aqui a gente só precisava definir se cereal era sopa e a gente conseguiu. Isso aí. O papel higiênico, por cima ou por baixo? Por cima. Por cima, né? Rola mais fácil, ele rola mais fácil. Rola mais fácil. Eu não sei quando começou essa loucura do papel higiênico por baixo, não tem motivo dele estar por baixo. É conspiração, cara, igual o doutor Nissa, cara, é a mesma coisa. Não é possível, cara, a galera começa a mentir. E tem um motivo pra ele ser por cima, porque é mais fácil de você rasgar. Por baixo não dá, você puxa, ele vai vir inteiro, vai virar uma serpentina. Pois é, ele rasga quando você não quer. Você não tem controle. E assim, vou dizer mais, hein? O correto é lavar o bumbum. Limpa o chuveirinho. Isso, muito importante. Vamos fazer esse higiene aí, se possível, uma mini chuca. Após cada desrefeição, vou chamar assim. Porque, cara, você tá andando descalço na sua casa. Olha aí, esse exemplo é muito bom, gosto. Você pisa no cocô do seu cachorro. Você vai no banheiro, põe um papelzinho no pé e volta de bola? O seu cocô é que nem no seu cachorro, é até pior. O seu cachorro só come ração. Você come tudo, pô. Sabe lá o que você põe nessa boca, hein? Você vai ficar lá com o bumbum melado? Pô, com os cor... Não, tem que limpar. Lencinho merecido aí, ó. A grande dica. Lencinho merecido, não sair de casa sem ele. Mas, pô, por cima o papel. Por cima. Não tem discussão. Por cima, né? Por cima. E é muito bom a gente estar tendo essa discussão na hora do almoço. É, de nada, gente. Já fica preparado aí pro desalmoço. Olha aí, por cima ganhando. Porra, agora sim. É isso aí. A gente tá com a gente. Essa é complicada, hein, Vitor? Essa é a mais simples, cara. Você acha a mais simples? A propaganda de uma é literalmente... Pode ser? A outra é. Entendeu? Porra. Não. Pelo amor de Deus. Entendi. Mole. Mas você não gosta das duas? Gosto. Você tem uma preferência maior por uma ou pela outra? Tenho. Qual que é melhor? A coca é melhor? Melhor, melhor, melhor. Eu acho que depende do meu ânimo no dia. Eu concordo que também eles podem ser complementares. Tipo, hoje eu tô afim de Pepsi. Beleza. Isso, exatamente. Nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer hoje. Ih, só tem Pepsi. Pode ser? Não. Não. Comigo já aconteceu, tá, Pepsi? A twist eu concordo, a twist eu gosto, mas é outra parada. Eu tô falando da Pepsi normal. É, mas aí tá um argumento bem forte, hein, Vitinho. A coca nunca precisou pôr limão nela. Gente que põe. Aí, galera, o cara tá muito louco, hein? Assim, nada contra a Pepsi, mas a coca amassa, arrebenta. Amassa. A coca inventou o Papai Noel, né? Diga-se de passagem. Isso, e o urso, né? E o urso inventou o urso polaro também. Caragola. O que a Pepsi inventou? O Ronaldinho Gaúcho. Porra, não. Vamos lá. Coca. Ah, não, deu certo, deu certo. Tá, dá medo que você voltou da direita. Muito bem, ó. 4 a 2 aqui pra gente, hein? Abacaxi na pizza é bom? Abacaxi é bom em todo lugar. Olha aí. Agora você me surpreendeu. Não tenho problema nenhum com comidas agridoces, Maurício. Eu adoro comida agridoce. Também, inclusive, de manhã, eu passo sempre uma geleinha de pimenta no meu pãozinho. Nossa, Maurício, que sabor. Com queijinho? Com queijinho salgado? Maurício, se a gente morasse junto, a gente ia comer bem demais. Você tá morando? Por que a gente não tá morando junto? Também não sei, cara. Que erro. Esse paladar pro agridoce, ele é delicioso, cara. Pô, você misturar ali uma manga com abacaxi na sua comida, é delicioso, cara. Inclusive, eu tô falando de pizza salgada aqui, tá? Não é falar de... Sim, não é uma pizza doce. Não, pô. É pra pôr o abacaxi na calabresa. É isso. Aí, se a internet falar não, pô, cresçam, hein? Paladar infantil. Pelo amor de Deus. É paladar infantil, isso é verdade. É paladar infantil. Então, abacaxi na pizza é bom. Delicioso. Que isso. Estamos perdendo. A internet tem o paladar infantil. A internet, porque o cara tá assistindo o Nerd Player agora e tá comendo Cheetos, né? Então, é isso. Paladar infantil. Paladar infantil. Ih, agora vai pesar, hein? Agora, hein? Acho que a gente não vai chegar a uma conclusão. Vai cair minha conexão agora, hein? Não quero ser cancelado por esse público. Star Wars ou Star Trek? Ah, shit. Here we go again. Posso admitir uma coisa, Maurício? Pode. Star Wars é o meu cavaleiro do zodíaco. Isso não quer me dizer nada. Eu vou explicar. Tá. É um negócio que eu vi, a vida inteira vi, consumi, acho legal e tal. Mas eu sei que não é bom. Mas eu continuo vendo. Eu sei que não é bom. Entendi. Tem muito mais conteúdo ruim de Star Wars do que é bom. Os melhores conteúdos de Star Wars são os que ninguém viu. São as animações. Agora, a série do Mandalorian, por exemplo. Cara, são as melhores coisas de Star Wars. Dos nove filmes principais, dá pra dizer que dois são muito bons e um é bom. Certo. O resto... O resto é lixo. Não, não é lixo. Tem os dois ali que são lixo, né? Agora, Star Trek tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Não, mas aí, Vidani, eu vou usar o mesmo argumento que você usou aqui, porque eu sei que você é um tracker. Outro dia, depois você tem que mandar uma foto disso. Que você comprou o... Como é que é? Um phaser? A arminha? Você foi comprar a arminha? Eu comprei o phaser e não vi direito qual que era a descrição do anúncio. Acabei comprando um phaser do tamanho de um mini crack. Isso, é um chaveirinho. Ele fazia barulhinho. Ele fazia barulhinho. Eu nem tenho mais ele, cara. Eu perdi. É, porque era tão pequeno, né? Você achou que era do tamanho real. Churgui fora, sei lá o que eu fiz. Mas você não tem muita coisa pra falar, Vitinho? Porque Star Trek também tem muito conteúdo ruim. Tem. Não é tudo bom, não. Concordo. Pô, estão maltratando Star Trek. E Star Wars, inclusive? Estão maltratando as duas. É, eu acho que eu estou... Não dá pra votar no meio aí? Vamos votar na Grande Família? Bota a opção da Grande Família aí. Bom demais. Estou de 42, bota o botão da Grande Família aí que a gente vai clicar nele. Eu prefiro do que Star Wars e Star Trek. Mas, cara... E vamos pular. Esse aqui a gente não vai votar. Vamos pular, é. A gente tá votando na Grande Família. Vamos ficar em cima do muro, essa... A gente é quieta. Não, não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. Pô, essa pergunta é muito boa, hein? Essa pergunta é muito boa porque é sobre calças. E eu sei que você tem uma tatuagem do galo de calça. Exato. Então você é um grande apreciador de calças. Sim, ele é mais de calça. Como um cachorro deveria vestir uma calça? É nas quatro patinhas ou é só nas duas de trás? Maurício, o que é o pateta? O pateta é um cachorro. Como ele usa calça? Ele usa calça só nas patinhas de trás. Mas o Pluto... É pateta, pateta. Meu argumento é pateta. Pateta. Ok. Mas o Pluto também é um cachorro e ele anda pelado. Não, mas tudo bem. É outro tipo de cachorro. Como outro tipo de cachorro? É tudo cachorro. Não, mas ali o Pluto é um cachorro que não fala. O Pluto é um pet e o pateta é um amigo. Será que ele não fala ou será que ele só se recusa a falar? Ele é tímido. Ele fala, não vou conversar com essa patota aqui do Mickey, que é tudo um bando de imbecil. Não vou conversar com ele. Levando pra TV Colosso. Ok. Há muito tempo atrás... Aí tinha o JF. O JF não usava calça, mas usava camisa. E as mangas eram nas patas da frente também. Então se você não aceita o pateta, vamos aceitar o JF, a TV Colosso. Entendi. Isso eu entreguei um pouco a idade aqui. Ah, esses idosos. Mas assim, a calça... Pra que serve a calça? Não é pra cobrir as partinhas íntimas? Então tem que ser só nas patas de trás, porque aí você cobre todas as áreas por dentro. Isso, e você deixa o cachorro também ter o estilo dele, se ele quiser botar uma camisa, uma camiseta. É só uma parte da vestimenta. Não é vestimenta completa. Não vai andar só de calça, ele tem que pôr uma camisa. Então pra ele pôr a camisa, tem que ser nas patas de trás. Ah, ganhamos. Ó, no cachorro de calça ganhamos. Acabou, acabou. Porra, pesada essa próxima, hein? Essa pergunta aqui é pesada. O Jack caberia na porta do filme Titanic? A Rose foi uma filha da mãe que só não deixou ele subir? Eu acho que ele que foi burro, cara. Ele foi burro, né? Mas ele é um emocionado, né? Que assim... É verdade, o Jack é bem emocionado, não é? Três dias que ele conhece a mina, ele já se mata pra ela viver. Já tava querendo casar, né? E não é possível que não tinha outro detrito também pra ele subir lá em cima, né? Só tinha aquela portinha. É, caberia, caberia. 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 Nós estamos alinhados com a internet agora, finalmente. Estamos alinhados com a internet. Sem cancelamentos. Um cachorro quente é sanduíche? Só faz essa pergunta gringo que mora em Nova York, né? Que o cachorro quente pra ele é só um pão e uma salsicha. E uma mostarda. Entendi. A gente que está aqui no Brasil, Lourenço, visitando Osasco, cujo cachorro quente começa com purê de batata, milho, batata palha, ovo de codorna, gostoso o ovo de codorna, inclusive, hein? Muito obrigado. É, a galera tem muito preconceito que vê que a gente coloca purê no nosso cachorro quente. É, eu sou a favor de você colocar coisas diferentes na comida. Igual a galera que fala mal de ketchup na pizza, vai pro Rio de Janeiro e come a pizza deles. Pra você ver. Tem que pôr ketchup. Se não, você não consegue comer. Isso é terrível. Então você entende o carioca. Tem que ser empatia, Maurício. Empatia. É verdade, é verdade. Tem que compreender a realidade, né? Mas hot dog é um sanduíche, pô. Claro que é. Então cachorro quente é lanche. Ah, mano. Vocês lá, é gringo votando. É gringo, é gringo. Gringo não manja nada de cachorro quente. Entende nada, é. Tem que vir pra Osasco e depois você tem que discutir. Agora, hein? Outra pergunta pesada, hein? Marvel ou DC? Não. Não. É, muita gente vai emocionada e fala, ah, os filmes da Marvel. Mas não é filme. A bola de Marvel ou DC? É o conjunto. E é inegável que o universo da DC é a massa da Marvel. Rebeta. É verdade. Aí eu vou ter que concordar com você. Se a gente estivesse falando de filmes, era uma coisa. Mas se a gente tá falando do conjunto completo, as animações da DC, puta que pariu, né? Não, as animações em especial, aquela que tem os gêmeos e o macaco. O Glick. O Glick. O Glick me pega. Mas assim, de verdade, cara, os maiores heróis do mundo são os heróis. Se você for pra sua avó agora e perguntar pra ela três nomes de heróis, ela vai falar Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. Talvez ela fale o Homem-Aranha, vai. É, talvez. Mas Super-Homem e Batman ela vai falar, todo mundo vai falar. Com certeza. DC. Ai, a galera emocionada também. Tá emocionada. Aqui não é filmes. A galera tá pensando só no filme. Se fosse filme, tinha que estar 100% aí. Oh, I don't think so. Horário de verão. Devemos nos livrar dele? Ai, cara. Não. Jamais, porra. Cara, eu prefiro muito o horário de verão, principalmente pra esse comecinho de ano, Maurício, que é quando tem horário de verão normalmente. Que a gente tá ali naquele ritmo ali pré-carnaval, tá pegando uma eleve no trabalho, você sabe que você tá. Você nem sente que você tá. Inclusive, você tá trabalhando agora. E aí, pô, você termina o expediente, Maurício. Termina o expediente. Você olha pra janela e, pô, dá tempo de você dar um rolê no parque, comprar um sorvetinho. É verdade. Não devemos nos livrar do horário de verão. Isso aí. Não. Não devemos. E tá pau a pau também. Ia, pau a pau, mas o devemos ganhou. E perdemos. Você é burro, cara. Que loucura. Xbox ou Playstation? Cita um exclusivo do Xbox, Maurício. Nem precisa ser bom. Nem precisa ser bom. Só cita um. Não existe, cara. Tem o Gears of War. Ah, sim! De 2008. Halo. Halo voltou aí, recentemente. Isso, também. Dois jogos de tiro contra a Nenigena. Que mais que tem? Mas o Playstation já não tem mais tantos exclusivos. Até Last of Us tá saindo pra PC agora. Ah, mas demorou anos, né? Pô, pelo amor de Deus. Demorou, é verdade. Igual o God of War. Também saiu pra ver se saiu, mas o Ragnarok vai demorar um pouquinho ainda. Assim, eu vou dar uma parada. O controle do Xbox é o melhor controle que tem. Mas você não acha que isso é suficiente pra escolher Xbox? Não, porque eu pego o controle do Xbox e venho jogar no PC. Que é o Windows. Então tá na família, né? Mas vamos de Playstation. Ah, mas é Steam, pô. É sacanagem. Vamos lá. Playstation, então. É melhor. Playstation ganhando, 60%. A internet tá com a gente. Pergunta pesada. Que vivemos numa simulação? O que é viver, né? O que é a vida? Sterblitz. Não tenho a mínima ideia. Importa. Eu recomendaria colocar um botão aqui. Importa. Exato. Vai mudar alguma coisa você saber disso ou não? É. Então a resposta é não. Não estamos vivendo simulação. Você não vai virar o Nio se você descobrir hoje que você viveu numa simulação. E outra, Maurício. Pra gente, é o mais real que a gente vai ter. É isso aqui. Ah, eu entendi o seu argumento. Sendo ou não, pra gente não importa. Porque é isso. Exato. Pra gente não é uma simulação. Pra gente a vida é essa e é isso aí. Caraca. Bonita. Bonitas palavras. Então não. Não vivemos uma simulação. Olha a galera. Tá emocionada, hein? Duro de Matar. É um filme de Natal? Pô, se não for, qual é? É, pô. Não tem. Caralho. É Duro de Matar. É. É um filme de Natal, sim, pô. Ah, vai tomar uma coisa. Ah, eu tô revoltado já, Maurício. Pelo amor de Deus, cara. Qual é a ordem certa de se vestir? Meia sapato, meia sapato? Ou meia, meia, sapato, sapato? Quem põe meia sapato, meia sapato, é psicopata? É psicopata. Que isso? Ele põe a meia. É pelado e o outro completamente vestido? Não, cara. É verdade. Crime. Crime. Pelo amor de Deus. Não. É meia, meia, sapato, sapato. Meia, meia. Olha aí, ó. Porra, finalmente voltamos à civilidade. Graças a Deus. Mas eu tô preocupado com o número de psicopatas que tem aí no mundo, hein? 17% é muito. De 2 milhões? É. É muita coisa. iPhone ou Android? Android. Você é um cara que usa Android. É, eu nunca tive iPhone, cara. E eu entendo o valor do iPhone, tá? Não vou falar mal do iPhone, não. Entendo o valor, cara. Principalmente pra quem trabalha com internet. Meu irmão, né? Um cantor famoso, por exemplo. Quando começou a ter muitas mentions, né? Ele precisou de um iPhone. Porque os aplicativos de Android não deram conta, cara. Aliás, o irmão do Victor, que é o Bruno do Rosa de Saron. Cantor, famosíssimo. Isso. Estrela. Trechinho aí do Bruno cantando, por favor. Olha, se você não me amar, então não me ligue. Não fique me fazendo queixa. Eu acho que, dito isso, o Android, no geral, ele é mais acessível e atende melhor as pessoas. Vou usar isso como argumento. Assim. Tá. Mas como sou eu que tô no controle, vou votar iPhone. Tá bom. Como todos os olhos de iPhone fariam, né? Tá certo. Um canudo tem um ou dois buracos? Cara, é engraçado, né? Porque eu acho que é um buraco só. Imagina que fosse maciço, Maurício. Aí você pegou a furadeira e furou de uma vez. É um grande buraco cobrido. Não, mas aí você tá considerando que um buraco tem que ter entrada e saída. Não. Esse é o argumento. Um buraco é um buraco. Você cava no chão um buraco. Cava é um buraco. Tem um buraco ali. Não. Tem uma entrada, que é a mesma saída. Agora, se você cava um buraco até o centro da Terra, ele vai ter outra saída embaixo. Mas ele ainda é um buraco só. Não são dois buracos. Mas o canudo, ele tem essa portabilidade, né? Um buraco na parede, não. Ele tá ali, fixo. Será que isso não traz pra ele um buraco? Eu posso falar. Tem um buraco de cima e um buraco de baixo do canudo. Mas não é. É uma entrada e uma saída. Um anel. Um anel é um buraco? Então, mas se o anel fosse muito comprido, ele seria um canudo. Então, a resposta pra essa pergunta é que se o anel fosse comprido, ele seria um canudo. Pode colocar o botão aí. Pode botar. E é isso. Tá bom? Não sei como é que ficou o placar aí. Studio 42, faça a conta e vê se a gente é melhor que a internet ou não. Não, então. Mas a entrada e saída são dois buracos. Se eu tenho uma porta de entrada e uma porta de saída, eu tenho duas portas. Não, mas a porta não é buraco. A porta é um buraco. A porta é um buraco tapado. É um buraco na parede. Um corredor pra mim é o buraco. A porta está tapando é o buraco. O buraco não é o corredor. O buraco é o corredor, se você... Tá, tô confuso.